O Canto dos Passarinhos O vento naquela flor A vida passa mais lenta Se penso em você, amor Lá vem a andorinha De longe se faz ouvir Grifar pelos alvoredos Do céu azul sem fim E acho que corre sempre Traz águas que nunca vi Será que passar de novo? Será que estarei aqui? Vida que segue Que segue a vida Um olhar de longe Às escondidas Que só provém Que traz o amor Que planta o pó E cresce a flor Que vem do teu olhar brilhante Que vem do teu olhar faceiro Que vem do teu olhar amor Que vem do teu olhar de amor Que vem do teu olhar brilhante Que vem do teu olhar faceiro Que vem do teu olhar amor Que vem do teu olhar amor Vida que vem do teu olhar Arriba Música Que só provém, que traz amor, que quando ocorre, que traz amor Que vem do teu olhar brilhante, que vem do teu olhar parceiro Que vem do teu olhar de amor, que vem do teu olhar amor Que vem do teu olhar brilhante, que vem do teu olhar parceiro Que vem do teu olhar amor, que vem do teu olhar amor Música 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 Música